Música Vamos para Cruzeiro do Sul agora. Olha, lá em Cruzeiro do Sul, o Corpo de Bombeiros está promovendo um curso de mergulho. Participam do treinamento militares da aeronáutica, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Os alunos já concluíram a parte teórica e agora se dedicam às aulas práticas. Veja na reportagem de Luciana Teixeira. É isso mesmo, nesse momento nós estamos aqui no Rio Moa. Nós viemos acompanhar um curso de mergulho que está sendo oferecido pelo Corpo de Bombeiros. Há pelo menos dois militares da aeronáutica, sete da Polícia Militar e oito do Corpo de Bombeiros. Esse curso começou na semana passada e o diferencial é que na medida em que eles realizam esse treinamento, eles participam também de uma situação real. Ou seja, nesse final de semana, infelizmente, nós tivemos mais uma vítima aí por afogamento aqui no Rio Moa. Então, nesse momento, esses militares que são alunos que estão participando desse curso de mergulho, eles estão fazendo a busca do corpo dessa vítima, dessa mais uma vítima de afogamento. E a respeito desse curso, nós vamos conversar com o Coronel Valdim, que é o comandante operacional do interior, que vai trazer mais detalhes sobre esse curso que acontece aqui em Cruzeiro do Sul. Coronel, qual é o objetivo de fato desse curso? E é a primeira vez que ele está acontecendo aí para essa demanda também de militares, da aeronáutica também, policiais militares, não é isso? Bom, nós do Corpo de Boveiros assumimos o comando do interior ano passado, e o nosso comandante-geral, Coronel Pires, ele pediu que nós tivéssemos um levantamento das necessidades dos quartéis do interior. Então, uma das demandas que os quartéis necessitavam era justamente de formar novos mergulhadores. Aqui na região do Juruá, só nessa semana, eu estou aqui em Cruzeiro do Sul já há uma semana. Nesse período de semana que eu estou aqui, houve quatro afogamentos. Então, é uma missão difícil, e nós temos poucos mergulhadores. E o resgate nem sempre acontece no mesmo dia que a pessoa morre afogada? O resgate é demorado, porque não tem visibilidade no fundo do rio, a visibilidade é zero. Então, nós mergulhamos hoje aqui por diversas vezes, fizemos inúmeros mergulhos, não encontramos o corpo da pessoa, iremos intensificar o mergulho ainda. No dia de amanhã, depois de amanhã, e vamos ficar aqui para dar resposta para a família. Nós iríamos iniciar a parte prática, o que já viemos encarar aqui de uma realidade. Então, culminou a ocorrência com o curso. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo. E para os alunos, de certa forma, a gente lamenta muito o caso que aconteceu, que foi colisando duas embarcações, que vitimou um jovem de 19 anos. Então, lamentavelmente, isso aconteceu. E a gente, como aluno do curso de mergulho, eles vão aqui dar uma resposta positiva para a família. Temos aqui 18 alunos, pessoal da Força Aérea Brasileira, temos policiais militares do Amazonas, da nossa Polícia Militar do Acre, e mais os bombeiros aqui de Correio do Sul, também de Tarauacá, Sena Madureira, Epitácio Alônia e Rio Branco. Vamos falar sobre os procedimentos desse curso que eles estão recebendo de mergulho. Como é que acontece? Façam as instruções que eles recebem? Bom, a água, a pessoa quando começa a mergulhar, ele sofre primeiro a questão da pressão. A pressão da água, ela pode fazer com que o mergulhador sofra vários tipos de doenças, como barotrauma, embolias pulmonares, que são bolhas que, se ele não tiver cuidado, ela pode criar nos pulmões, entrar na corrente sanguínea, gerando doenças descompressivas. Então, durante a parte teórica do curso, ele aprende, o mergulhador, ele aprende a evitar essas doenças. Aí depois ele vai para a prática. Ele está mergulhando aqui com a proteção, a roupa adequada, a roupa térmica, que ela impede o frio, o tempo que começou a esfriar aqui no Rio Grande do Sul, mas ela impede que ele tenha baixa temperatura corporal dele. E o procedimento, ele vai para o fundo, joga o ferro no fundo da chame de poita, fica o cabo ligado de baixo até o barco, e a gente desce por esse cabo, segura no fundo o ferro e vai fazendo a busca com as mãos e com as pernas, com o corpo deitado no fundo, porque não tem visibilidade. Então, a busca sempre está tinhando, vai apalpando o fundo do rio, passando as mãos, os pés, e assim acontecem as músicas. Na região do Acre todinha, as músicas são feitas dessa forma porque a água é turva, não tem visibilidade. Com informações de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Música 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 Música